A paz do Senhor, meus irmãos, aqui nesta manhã eu vim deixar uma palavra, mas primeiro quero que você pare e reflita. O que você tem feito do dom e da capacidade que Deus tem colocado sobre as suas mãos? No livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 15, diz assim, A um ganhou cinco talentos, a outro ganhou dois, e a outro ganhou um. O que ganhou um enterrou com medo que as pessoas enterrassem, roubassem, ele pegou e enterrou, né? E ele foi um servo mau aos olhos do Senhor. O que ganhou cinco, multiplicou mais cinco. O que ganhou dois, multiplicou mais dois. Esses foram servos obedientes. O que você tem feito com o seu talento? O que você tem feito com o seu dom? O que você tem feito com a capacidade que Deus colocou na sua mão e confiou a você? Será que você está confiando em você? Será que você está confiando em Deus que colocou a capacidade sobre você? Para e preste nesta manhã. O que você tem feito do seu talento? O que você tem feito para Deus? Você tem falado do amor dEle? Você tem pregado a palavra? Você tem buscado Ele de todo o coração? Você tem se dedicado mesmo? Ou você só está indo para, Senhor me abençoa, Senhor me dá isso? Deus não quer isso. Deus quer que você faça para Ele. Porque Ele vai fazer para você. Os dons, os talentos são preciosos para Deus. Você tem que ser o melhor servo. Você tem que ser o melhor funcionário. Você tem que ser a melhor atleta. Você tem que querer ser melhor em tudo. Sabe por quê? Deus proporcionou essa capacidade sobre ti. E Ele quer que você multiplique esse talento. Ele não quer que fique simplesmente parado, enterrado ou não. Frustrado ou não. Ele quer que você seja o melhor. Faça o melhor para Deus. Se dedica, né? Se você tem um nome de falar em línguas, fale em línguas. De profetizar, profetizar. De curar, cura. Libera a cura para o seu próximo. Mas não deixa de falar do amor de Deus, não. Primeiramente, busque o reino dos céus. Que as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho certeza que se você buscar Deus em todo o coração, o talento que Ele colocou sobre as suas mãos vai ser multiplicado 100 por 1. Porque é bíblico, a palavra diz isso. Então, o que você tem feito com o seu talento? O que você tem feito com os dons que Deus tem colocado sobre as suas mãos? Quero que você pare nesta manhã e reflita. Que você possa receber esta palavra em nome de Jesus. Que vocês possam ter um dia abençoado. Um dia debaixo da graça. Um dia debaixo da proteção do Senhor. Que vocês possam entender realmente esta palavra. Que vocês possam receber de todo o coração. Ter um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.